Estamos aqui com as últimas caixas entregues aqui, tudo já emmaçado aqui já As últimas caixas aqui da Hollywood Tudo zero, tudo novo aqui, mostrando pra galera aqui Certo? Todas emmaçadas, amanhã vamos finalizar aqui e pintar As de médio estão ali do outro lado Né? Só caixa nova aí, ó, a galera vê aí Olha só Até essas fitas aqui pra uma salva Bora no mix Vai abrindo aí, vai abrindo aí, arrebentando aí Bora ver, bora ver, bora ver Pega a faca, suja aí, tá tudo lacrado Vê papai Cabacinho chegou Auto-falante zero aí pra praia, meio, ó Tudo zero, não tem negócio de usado aqui não, zero Vê aí Bora conferir, bora conferir, bora conferir pra ver se é novo Vê aí Vê aí, tira do saco Tira do saco Vê aí papai Vê pra cá, bora pra cá Pra começar Tudo zero mesmo aí Olha aí, galera E vamos, e vamos Chegou o restante que tava faltando aí Rá, 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 que isso aí não ia pra usar Pronto, show de bola Chegou coisa nova pra praia, mas daqui a pouco vamos abrir aqui os de médios E a outra carrada foi buscar agora As novidades aqui na praia não param de chegar Chegou agora os auto-falantes de médios aí Vamos acompanhar aí E rá e louco está por ali pegando o resto Rapaz, está maluco Já chegou as tuítas, Edmix Já dá tudo no ponto Tudo novo, papai Aí é o que os auto-falantes de médio aí agora? Doze Os auto-falantes de médio? Médio, graças Bora lá, bora lá, bora lá Bora tirar aí pro regueiro ver que o regueiro merece coisa boa, pô Não gosta de comprar coisa usada aqui É tudo zero pra Hollywood agora aí, bora ver O trabalho aqui é louco, não para Bora ver Hollywood som a prime do Brasil Dia 10 começando a turnê de Brasília Bora ver Bora ver, olha aí Olha aí como é que está aqui Olha aí Olha aí o médio aí como é que está Vira É doido, hein Olha aí, cara Que loucura, bicho Que vamos que vamos Acima parece que é maior que a boca Vambora Ali embaixo tem outro, Edmix, né Mais outro Outro ali embaixo, né É, são dois É isso, vem outro aqui Ah, a caixa Vai ser curioso, que é dois Ah, tem que olhar Tem que olhar aqui pra ver se Ah, é outro ali mesmo Loucura, loucura Vambora, vambora, vambora